Oi gente, talvez vocês já estejam sabendo que a Carol Solberg foi denunciada pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. E como vocês vão ver nesse vídeo, o problema está nos artigos do tribunal, porque esses artigos têm uma natureza de censura, uma natureza de impedir que os atletas expressem suas opiniões políticas. Eles podem exprimir opiniões políticas que nós gostamos, que nós não gostamos, e nós temos o direito de expressar nossa admiração, como eu tenho pela fala da Carol, e nossa crítica, quando, por exemplo, o Felipe Melo falou o que falou. Ele tinha o direito e a liberdade de expressão, Felipe Melo, Lucas Moura, de expressar apoio ao bolsonarismo. Eles têm esse direito de expressar, assim como a Carol deve ter o seu direito garantido. O problema é que o artigo sobre o qual ela foi denunciada, ele tem uma natureza de censura, e nós vamos tratar isso nesse vídeo, assim como vamos trazer a fala da Carol explicando por que ela gritou fora Bolsonaro. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Primeiro, a questão do artigo, não é? A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou a jogadora Carol Solberg ao tribunal com base em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O 191, deixar de cumprir o regulamento da competição, e o 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código. Pelo primeiro, a punição varia de R$ 100 a R$ 100 mil, pelo segundo, suspensão de uma a seis partidas. No termo da participação do Circuito Brasileiro de Vôlei, anexo ao regulamento do torneio, os jogadores se comprometem, e aí vem o problema do Circuito Brasileiro de Vôlei. Olha só o que está no anexo, que acaba conectando com o tal do artigo, né? Esse anexo com o artigo acaba criando o problema. Os jogadores se comprometem a não divulgar, através dos meios de comunicação, sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas, ou possa, direta ou indiretamente, prejudicar ou denegrir a imagem da CBV e ou os patrocinadores e parceiros comerciais das competições. A palavra denegrir, inclusive, tem sido criticada como um termo racista, inclusive porque a CBV utilizou esse termo para caracterizar a fala da Carol publicamente. Então, tem sido utilizado isso, que eu, sinceramente, acho o termo não é o ideal, mas eu acho que a gente também tem que ter um certo cuidado com esse grau de purismo, né? Mas o anexo, ele é problemático, porque ele basicamente diz que você não pode exprimir sua opinião pessoal ou realizar críticas. Quer dizer, você de repente virou jogador de vôlei e você não é mais cidadão? Então, esse anexo aqui é um absurdo, é um absurdo completo, não tem sentido isso aqui. E aí vem, o comprovado descumprimento dessa regra prevê que o atleta pode ter sua participação vetada pela CBV na próxima etapa do circuito. No entender da procuradoria, Carol teria descumprido esse trecho do regulamento de acordo com as denúncias assinadas pelo subprocurador-geral Wagner Vieira Dantas, né? O blog do Juca, Juca Kifuri, que vocês devem conhecer, ele teve acesso à denúncia e disse Ali Dantas argumenta que a manifestação aconteceu na Arena do Jogo com a utilização do microfone e da estrutura paga por patrocinadores do evento utilizando a mídia como instrumento de divulgação de sua opinião e perante o público que compareceu especificamente para assistir a uma partida de vôleibol e não para assistir uma manifestação política de uma atleta que acabou por externar um sentimento pessoal de valor sem que ninguém sequer lhe houvesse perguntado. O evento não teve público e isso daí estaria na denúncia do Wagner Vieira Dantas que é o subprocurador-geral que teria denunciado a Carol, né? O procurador-geral Fábio Lira não quis comentar, né? E o caso aconteceu depois da partida de bronze da etapa de Saquarema do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. No final do jogo, Carol disse, fora Bolsonaro, em entrevista ao Sport TV que transmitiu o torneio no domingo de manhã. A súmula não cita isso porque o jogo já tinha sido encerrado, né? Após a declaração repercutir, a Confederação Brasileira de Vôlei emitiu uma nota repudiando a postura de Carol. No entender da confederação, a jogadora, olha só, entre aspas, denegriu a modalidade. O termo é considerado racista, né? Isso deu uma outra polêmica. A Comissão Nacional de Atletas, presidida por Emanuel Reigo, também criticou, avisando que vai lutar pela proibição de posicionamentos do tipo. Agora, o atleta deixou de ser cidadão, aparentemente, né? Não pode expressar. Engraçado que quando o Felipe Melo fez as falas em campo de jogo de futebol apoiando o Bolsonaro, teve quem criticasse, usando sua liberdade de expressão, teve quem elogiasse, mas eu não me lembro de muita gente ter se levantado pra censurar o Felipe Melo, pra ele ser punido por causa disso. Eu não me lembro. Teve isso? Interessante isso, né? É no mínimo interessante. Os bolsonaristas atacaram Carol, cobrando que o Banco do Brasil retire patrocínio, mas ela não é patrocinada pelo Banco do Brasil. O patrocínio do banco é a CBV. Eles também disseram que ela teria perdido um patrocínio de um site de apostas. Não é verdade, isso foi encerrado em 2019. E ela foi questionada recentemente, e aí deu uma entrevista que tá publicada na Jovem Pan, e por que que ela se posicionou assim, né? E a fala da Carol é interessante. Ela diz, Meu grito foi pelo Pantanal que está em chamas, em sua maior queimada já registrada, e continua a arder sem nenhum plano do governo. Pela Amazônia, que registra recordes de focos de incêndio. Pela política covarde contra os povos indígenas, por acreditar que tantas mortes poderiam ter sido evitadas durante a atual pandemia se não houvesse descaso e falta de respeito à ciência. Por ver um governo com total desprezo pela educação e a cultura. Por ver cada dia mais negros sendo assassinados sem as mesmas oportunidades. Por termos um presidente que tem coragem de dizer que racismo é algo raro no Brasil. São muitos absurdos e mentiras que nos acostumamos a ouvir, dia após dia. Não posso entrar em quadra como se isso tudo me fosse alheio. Falei porque acredito na voz de cada um de nós. Bonito, né? Bonita a fala da Carol. E não tem muito o que dizer. Ela foi também questionada sobre a CBV e olha só o que ela respondeu. Sobre a nota da CBV, achei que foram muito infelizes. Usaram termos racistas, se colocaram de uma maneira totalmente diferente quanto outro atleta se manifestou apoiando Bolsonaro. É verdade. E eu... Olha só, ela apontou a mesma coisa que eu, né? Sobre a comissão, achei lamentável que eles lutem para silenciar os atletas. Ainda mais num momento onde tantos atletas no mundo inteiro têm se posicionado sobre questões tão importantes como o racismo. Por que você acha que a CBV teve um tratamento diferente nesse caso em comparação quando Wallace e o Maurício declararam apoio ao Bolsonaro em 2018? Boa pergunta. Acho que eles foram, sim, tendenciosos. A pergunta é essa. Por que na manifestação a favor do presidente eles agem de uma forma e em uma contra eles agem tão diferente? Não dá para entender isso. Pois é. Pois é. Hipocrisia desse pessoal não é pouca, não. É muita hipocrisia da CBV. Muita hipocrisia das pessoas ligadas, esses empresários ligados aos atletas. Porque isso mostra que não é... Eles estão usando o regulamento como uma ferramenta para silenciar os críticos. Para silenciar atletas bem informados. Para silenciar atletas que têm senso crítico. E que estão vendo as tragédias que estão acontecendo nesse país e que estão se posicionando. E que têm coragem de se posicionar. Inclusive enfrentando sanções de colegas, de empresários e de outras pessoas em volta. Carol, meus parabéns. Saiba que aqui na Nova Máquina do Tempo, se você por acaso ver esse vídeo e ficar sabendo dele, você tem aqui um aliado. Um aliado na luta pela liberdade de expressão. E eu defendo sim a liberdade de expressão do Wallace e do Maurício. Eles têm o direito de declarar apoio a Bolsonaro. E eu tenho o direito de julgar essa atitude deles. E de ter minha opinião extremamente negativa sobre eles e sobre o apoio deles a Bolsonaro. mas não defendo a censura a eles. Não defendo que eles não possam dizer que eles apoiam o Bolsonaro. Até porque eu gosto de saber quem são os bolsonaristas. A pessoa deve ter o direito de destruir a sua imagem pública. Deve ter o direito de mostrar para todo mundo que apoia esses desmandos no Brasil e a gente saber quem eles são. Nós temos esse direito. Eles devem ter o direito de expressar a opinião política que eles quiserem. E nós, que somos críticos, que defendemos a ciência, que defendemos uma ação forte de proteção à vida humana nessa pandemia, nós também temos que ter o direito de expressar a nossa opinião. E o erro está no anexo que se conecta com o artigo que a CBV está utilizando, porque aquele anexo permite e viabiliza a censura. E ele precisa ser combatido. E depois desse vídeo eu vou dizer para vocês, vou consultar alguns advogados amigos meus para ver se a gente faz um vídeo sobre isso, porque eu quero ouvir de especialistas do direito, inclusive sobre essa história desse anexo. Enfim, gente, eu sou André Teixeira Jacobina, você está na nova máquina do tempo, peço que você divulgue, dê like, compartilhe o nosso vídeo. E quem sabe, se você gostar muito do que a gente faz, se inscreva ou se torne apoiador ou membro do canal. Um abração e até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.